Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da internet e da web tv maçã do caminho, nossos votos de muita paz. Quebrando o protocolo, peço licença para proferir parte do nosso seminário sentado, por indicação médica. Há 16 meses, Deus me concedeu a honra de ser colunável, é que vale dizer de ter hernias na coluna. E depois de uma série de terapêuticas, inclusive cirúrgica, a recomendação do especialista é para que as ressortações doutrinárias sejam feitas com menor esforço para a coluna vertebral. Depois de havermos participado desse verdadeiro concerto da arte musical e das palavras queridas do nosso vice-presidente da Federação Espírita de Portugal, sinto-me profundamente emocionado. Agradeço as referências que reconheço não merecer, mas principalmente também agradeço as belas vozes que nos encantaram, levando-nos de volta aos primórdios da música sacra e erudita. Asseverou com muita propriedade o extraordinário psiquiatra austríaco Victor Frankl, que o ser humano é a medida do seu pensamento. E com muita propriedade, esse psiquiatra ímpar do século XX, assim se expressou. Porque sendo considerado um dos psiquiatras europeus mais condecorados pelas instituições norte-americanas, Victor Frankl é uma das vítimas do holocausto nazista. Esteve encarcerado, a partir de 1941, em diferentes campos de trabalhos forçados e da morte, terminando a sua vitória no campo polonês de Auschwitz. Ao terminar a sua jornada libertado pelos russos, este homem que havia perdido 198 pessoas da sua família, por serem judeus austríacos, resolveu levantar-se e reconstruir a sua vida, porque ele sabia que a vida humana tem um significado. E baseado, talvez, no pensamento ancestral de antropólogos, psicólogos e sociólogos, ele se entregou à arte de penetrar na intimidade da criatura humana para bem definir a trajetória do ser humano na face da Terra. Em todos os tempos da história, desde os primórdios da civilização antiga até a civilização moderna, a contemporânea, e esta que defundamos para o porvir, a psicologia tem tentado definir o que é o homem, o que é a mulher. A velha tradição assevera na escala zoológica de que são o ápice da evolução antropológica. Attingirão o estágio mais alto ao transformar o instinto em emoção, e a emoção viajar neste momento na busca da percepção de um sexto sentido. A ciência, por um lado, e a tecnologia de ponta, por outro, oferecer uma visão cósmica no macro e no microcosmo, situando o ser humano como o momento mais sublime e elevado da criação. No entanto, esta é a evolução que nos fascina, graças à física quântica, à química molecular, e, acima de tudo, à visão cósmica, não logrou o resultado esperado. O ser humano não é feliz. Naturalmente, está integrado no bolso da cultura moderna, mas com os mesmos ou mais graves conflitos do homem primitivo. Jamais, em qualquer período da história da humanidade, atingiu-se um índice tão elevado de vazio existencial. A moderna psicologia abandonou as velhas tradições de interpretar o homem moderno pelos conflitos do passado e estabeleceu como normativa primordial o vir a ser. Não importem as nossas origens, aquelas que servem de base para os nossos conflitos, mas, sobretudo, as nossas aspirações. Já não se pergunta na psicanálise quem foste, mas que pretende ser, para que se apague no inconsciente profundo as marcas da evolução antropológica e dêem lugar a esta visão de natureza virtual, que nos alarga os horizontes da vida e, ao mesmo tempo, nos coloca como centro do pensamento universal. Vale a pena, no entanto, determos-nos em uma análise de natureza histórica para melhor entender a grande problemática que mereceu da Organização Mundial de Saúde uma grave reflexão. Asevera essa entidade que, por volta do ano 2025, a causa mortes fundamental já não serão as cardiopatias nem o câncer, mas sim a depressão. Estabelecendo que, através da depressão, esse desconforto emocional pela produção equivocada de hormônios cerebrais irá levar o indivíduo ao suicídio. E as mais recentes estatísticas apresentam um quadro gravemente assustador. Em cada quatro segundos, uma pessoa tenta o suicídio no mundo. Em cada quatro minutos, no Brasil, uma pessoa se mata. Nos Estados Unidos, em cada quinze minutos, há um suicídio por arma de fogo. A humanidade jamais atingiu um PIB tão elevado. Na América do Norte, esse PIB, do século XIX, não havia atingido o seu apogeu. Mas hoje, quando é inalcançável a glória socioeconômico-tecnológica de Norte América, a criatura humana despreza muito mais a existência. Na cultura americana, na qual apenas 20 milhões de indivíduos estorcegam na miséria e uma população de 300 milhões, é alarmante. Para a Organização Mundial de Saúde, ocorre o índice de suicídio. Tecnicamente, em cada 100 mil indivíduos, é perfeitamente lógico que 10 busquem o suicídio pelos fenômenos psicopatológicos, distúrbios mentais, transtornos emocionais, dificuldades econômicas desafiadoras. Mas, para a mentalidade moderna, essa estatística é tão alarmante que os órgãos que vigem o pensamento internacional andam atormentados na busca de uma solução. E estão unindo-se todos os segmentos nobres da sociedade, a religião, as doutrinas psicológicas, os fenômenos sociológicos, para encontrarem a razão básica por que o ser humano se mata. Na tradição antropológica, vamos encontrar no reino animal essa característica do instinto de conservação da vida. Inumeráveis animais irracionais, em determinadas circunstâncias da vida, optam pelo suicídio. desde alguns insetos, alguns répteis, até os animais de maior volume. Mas o ser humano extrapola essa estatística por uma razão muito difícil de entender, pela própria lógica, pela faculdade de pensar. Na faculdade de pensar, surgem as emoções do conforto ou do desconforto emocional, da alegria ou da melancolia, da tristeza profunda ou da euforia, dando lugar ao velho transtorno da nostalgia. Palavra que os gregos utilizavam desde os dias de Hipócrates para caracterizar a perda de sentido existencial. Em uma análise da psiquiatria, Hipócrates, o pai da medicina grega e mundial, 400 anos antes de Cristo, houver estabelecido que a causa das enfermidades que abatem os indivíduos são os humores. E estabeleceu que quatro humores governavam as nossas emoções. Por exemplo, a manifestação das emoções de natureza amarela, aquelas outras de natureza negra, e elas estabeleciam os nossos estados de biliosidade. Dizesse que o indivíduo era bilioso, era portador de transtorno hepático e de inconformismo. 200 anos depois de Cristo, o médico Galeno estabelece que os humores fazem parte da vida por causa das nossas funções biológicas. Mas é a partir daí que um notável psicólogo pioneiro, mas também psiquiatra grego, irá estabelecer que o homem é aquilo que ele cultiva no pensamento. E nada, talvez, a primeira manifestação de terapia por sugestão de um paciente com distúrbio psicológico. Recebe ele um doente que asseverava não se alimentar porque tinha uma cobra no estômago. E toda vez que se alimentava, a cobra digeria. Porque à medida que o esôfago se abria, a cobra abria a boca no lugar e o alimento, ao invés de ir para o estômago, ia no treino a serpente. E por isso mesmo, ele estava definhando a beira da morte. Se tratava de um transtorno psicológico muito grave. E o médico Alesteu, depois de pensar profundamente, percebeu que se tratava de uma somatização, um conflito perturbando a organização digestiva através de uma mania. É a primeira percepção maníaca depressiva na história da psiquiatria. E disse ao paciente que aquilo era muito fácil de ser resolvido. pedia-lhe que adquirisse determinada substância e a trouxesse no dia seguinte. Era uma substância que produzia um vômito. Mas trouxesse também uma bacia virgem, utilizando-se da superstição para que, através deste hemético, pudesse libertá-lo do ofílio. No dia seguinte, o paciente apresentou-se com um produto oleoso e uma bacia virgem. O médico vedou os olhos, pediu para que ele tomasse a substância na esperança da reação do estômago. E dentro de breve, ele começou a sentir as contrações estomacais e veio o vômito de uma forma intempestiva. Quando lhe foi tirada a venda, estava na bacia não somente a substância estomacal como a serpente. Então, ele, a partir daí, realizou o processo da autocura. É claro que a serpente foi colocada pelo médico, sem que o paciente soubesse. E, através deste momento, nascem os fenômenos psicológicos de natureza somatizados. Porque, pelo pensamento, nós vitalizamos. e o nosso organismo absorve essa emissão de natureza energética, passando a atender a função do nosso inconsciente profundo. Mas, naquela época, aproximadamente 200 anos depois de Jesus, a ciência conhecia apenas o consciente da criatura humana. Foi por volta de 1885, na Universidade de La Salpetrielle e Paris, sob o comando do grande fisiologista francês Jean-Martin Charcot, que, se utilizando da hipnosa, proporcionou a um dos seus notáveis alunos identificar que o cérebro humano é o edifício de dois pavimentos, a consciência e o pequeno depósito de lembranças, que recebeu o nome de sob consciência. Mas, nessa oportunidade, estava intrigado com o comportamento humano e, particularmente, feminino em Viena, Sigmund Freud, que acreditava tratar-se, todo e qualquer problema da criatura humana, de um transtorno uterino quando fosse da mulher e, por extensão, um transtorno da insegurança masculina, criando a doutrina da libido, a futura psicanálise. E, Sigmund Freud, sem encontrar apoio no chamado colégio psiquiátrico judeu, resolveu transferir-se a Paris para estudar em La Salle Petrielle, com Jean-Martin Charcot, as experiências desse subterrâneo da mente, o subconsciente. E, transferindo-se, acompanhou o ensino e mestre durante dois anos nas suas experiências de regressão de memória e de manifestações de natureza inteligente. Então, percebeu Freud que esse subconsciente podia ser dividido em duas etapas, o subconsciente superficial e o subconsciente profundo, ao qual ele deu o nome de inconsciente. Nascendo o inconsciente, ele estabeleceu que a criatura humana é vítima do seu inconsciente. E para dar uma ideia da grandeza dos nossos arquivos mentais, frustrações, ansiedades, glórias e receios, ele estabeleceu que o consciente humano pode ser comparado ao oceano Pacífico e a consciência a uma casca de nós colocada sobre as águas. E demonstrava praticamente tudo que ocorre em nosso organismo é inconsciente. A circulação do sangue, nós não temos ideia. A respiração é automática, pertencente ao sistema nervoso que ainda vai ser descoberto. O simpático, o parasimpático, mas também aquele que é neutro. E várias outras funções ocorrem toda a digestão, a transformação do sangue venoso em arterial, os movimentos que realizamos tanto no estado de consciência como no estado sonamúlico, todos eles ocorrem sem que a nossa mente participe. Também a nossa memória, nós arquivamos em determinada área dos nossos neurônios aquilo que a posteridade vai chamar lembranças. e essas lembranças são evocadas com a rapidez do próprio pensamento, mas de uma maneira inconsciente. Nós não fazemos nenhum esforço quando estamos pensando e dialogando. As ideias emergem dentro de um raciocínio cuja ideia ainda não completamos. Então, nós somos conduzidos por esse inconsciente. as nossas aspirações, os nossos desejos frustrados, mas acima de tudo as nossas funções reprodutoras. E estabelece Freud que nesse inconsciente estão as matrizes da libido, tanto a libido que significa prazer, de natureza digestiva como de natureza emocional, a funcional da máquina inorgânica e também aquela das emoções de natureza da preservação da espécie. Mesmo no indivíduo idiota, a função sexual é assolada por um mecanismo que depende do seu pensamento. E quanto mais forte a idiotez, mais veloz, mais rápida, mais vulgar é a função sexual. Então, o ser humano é um animal levemente envernizado de civilização e profundamente alcelvajado. Para nós distinguirmos o homem, no sentido genérico, o homem-mulier, pise-se no pé de uma unha encravada de qualquer indivíduo e verá que o verniz social desaparece e a fera apresenta-se, mostrando que nós educamos o instinto, mas não nos libertamos dele. Recomendava, então, Freud, a consciência do inconsciente, considerarmos ser um animal sexual, cujas pressões e cujas frustrações deveríamos dirigir dentro de uma ética social. A essa ética social, Freud chamava a neurose da sociedade. Se uma pessoa é gentil, é uma fuga neurótica. Na religião, nós temos a transferência do pai biológico para o pai transcendental, que seria a divindade. É, portanto, uma neurose. Uma pessoa caridosa, uma pessoa justa, uma pessoa humilde, não tem nenhum valor de natureza ética. Pelo contrário, é patológico, é um neurótico, porque ele se frustra e procura apresentar a imagem da persona gentil que faz parte da sociedade. Mas, em particular, ele, então, libera esses hormônios, porque supera o inconsciente e coloca a consciência para fazer tudo aquilo que não se atreve a fazer diante das demais criaturas humanas. É um transtorno de natureza neurótica. Tem muita razão o eminente pai da psicanálisa. Esse espírito de Escol, que foi Sigmund Freud, veio à Terra para nos libertarmos da hipocrisia religiosa e da hipocrisia ético-moral de todos os tempos. Porque, para a hipocrisia vitoriana, o grande período da Rainha Vitória na Inglaterra, que editou as leis do bom comportamento e da ética, o indivíduo era aquilo que apresentava na sociedade, não o que fazia em quatro paredes e ninguém enxergava. Mas, como consequência de nós termos duas condutas, a que agrada e a que nós somos, nós criamos um conflito, a insegurança emocional, a frustração e, naturalmente, os transtornos de natureza emocional. Em razão desses transtornos de natureza emocional, nós criamos uma ética, a ética que interessa a sociedade quando deveríamos criar uma ética de boa conduta da nossa vida interior e cairmos as máscaras. Eu me recordo, por exemplo, que na infância ensinava-se na escola que eu frequentava e na religião que as crianças nasciam nas moitas de capim ou, então, na velha tradição da sergonha. Eu adoro, por exemplo, as temperaturas baixas e a minha cegonha veio naturalmente do trópico. Não aguentou, me largou da cidade de Salvador, uma região tropical, quando o meu sonho era cair na Suíça. E eu acreditei nisso durante muitos anos, porque a função sexual era uma função religiosa pecaminosa e, do ponto de vista ético, imunda. E, durante muito tempo, a palavra sexo era uma imoralidade. Todas as pessoas eram assexuadas, apesar da sociedade multiplicasse. E, por esta razão, quando foi apresentado um livro extraordinário da cultura inglesa, houve um grande choque, porque era a personalidade que havia feito um pacto com Satanás, obra inspirada no trabalho de Goethe sobre Mephistófeles, e, ao ser feito este pacto, Dorian Gray era um indivíduo depravado, mas ele não envelhecia, porque ele havia feito um pacto com Satanás para que envelhecesse a sua fotografia, o seu desenho, a pintura que uma dama lhe fez. E, então, Dorian Gray é um vulto psicanalítico de todas as épocas. Era um rapaz que não envelhecia, encantador da sociedade hipócrita do período vitoriano. E, desta forma, ele assassinava as suas vítimas, normalmente, meretrizes, desconhecidas, ou mesmo pessoas da sociedade que ele preferia trazer ao ridículo mais baixo, o que, certamente, foi dar lugar ao jovem conde francês para criar a determinada manifestação patológica do ato sexual. Nós voltaríamos ao assunto. Desta maneira, Dorian Gray conseguiu ultrapassar o período de vitória do seu tempo até o dia em que ele subiu ao sótão, ao porão, ou desceu, e viu a sua fotografia em volta em um tecido muito delicado. E, quando retirou o pano, ele viu que a fotografia estava envelhecida, com todas as marcas, as cicatrizes, as feridas morais. E ele teve um choque tão grande que o corpo assimilou todas as desgraças. E a fotografia ficou jovem, como o veracido pintada. E ele, então, morreu com um transtorno cardíaco. Mas, somente foi reconhecido por causa de um anel que ele tinha no dedo. Tal da deformidade do caráter que passou a registrar-se na sua face. E essa obra, que foi uma das obras máximas de Oscar Wilde, ofereceu ao mundo a visão da nossa hediondez interna e da nossa simpatia exterior. E agora, nós vimos isto em um grau muito grande na grande cultura deísta do Deus Apolo. o culto do corpo. Temos uma preocupação enorme com o corpo. Estamos nas academias mais atormentadas incessantemente para o corpo perfeito. O corpo ideal. Mas, como a nossa mente está em uma fase patológica, não existe o corpo ideal. Antes, nós tínhamos um modelo da manifestação de Apolo de Belvedere. Era o corpo máximo do ser masculino. Há Vênus temilos, aquela que tinha os braços cortados. E uma anedota diz que tinha um mau hábito de roer as unhas. E foi roer das unhas os ossos até ficar aquela parte cifada. Eram os dois biótipos de beleza grega. Hoje, a beleza está muito defassada. tanto pode ser de uma pessoa apenas ossos no sexo feminino, como pode ser um homem macacoide de praia, com aqueles volumes dos biceps, um tanquinho para lavar roupa, e aquela musculosidade estúpida, mas com grandes dificuldades sexuais. Porque, à medida que desenvolve os biceps e que se utiliza do silicone e de outros produtos para fazer as mudanças corporais e a beleza estética nem sempre bela, mas quase monstruosa, tanto no homem como na mulher, o indivíduo supera os conflitos íntimos apresentando o que gostaria de ser na função sexual e porque falhou nela da apresentação exterior para que todo mundo tenha desejos que ele não pode atender, mas ele satisfaça buscando e apresentando aos seus fãs, aos atormentados pelo seu corpo, na beleza exterior do que ele fala de potencialidade emocional. Parece algo absurdo, mas é a última moda. Eu lhes contarei uma coisa muito curiosa. Com esse estado da minha problemática colonável, porque também sou filho de Deus e tenho direito de ser colonável numa sociedade que 30% de nós sofre da coluna vertebral. Eu estive em uma clínica especializada e então um novo especialista depois me disse assim, eu vou fazer o seu tratamento como de um atleta. Imagine aos 91 anos ele ter que modificar essa estrutura em decadência, não tanto, mas para poder levantar os biceps e me lembro de desenho animado em que um ator levanta os braços faz o músculo mas como a resistência é pouca o músculo ao invés de subir desce e as pessoas tem o verdadeiro choque. Então a essa altura ele desejar que eu seja papai então eu fiquei surpreso e ele me disse vai abandonar o açúcar vai abandonar a lactose vai abandonar vai abandonar vai abandonar e eu digo vou me abandonar também aí resolvi manter essa estrutura não é tanto Apolínea mas também Noé do Corcunda de Notre Dame de Paris que se fez conhecida porque se os senhores imaginassem agora quando eu subisse esse palco e assim meus irmãos que todos me odiassem e diziam nossa que Val enlouqueceu total mas diriam isso com inveja como é que ele conseguiu isso é que no outro dia eu ia ter atestado de óbito o coração não aguentou então nós vivemos a época da cultura física mas em todas as épocas da história é curioso se nós olharmos os ginásios de Roma em que a nobreza aristocracia romana ia para as casas de banho e os escravos e os escravos untavam os corpos de óleo como ainda hoje aplicavam massagens como nas ilhas do Pacífico Sul colocar pedras quentes na coluna para aquecer derreter o óleo e naturalmente queimar as calorias que naquela época não sabia há em português uma palavra horrorosa mas que eu acho muito bonita as enxúdias são as gorduras excessas em que por exemplo a moça vai à praia aqui em Guarteira ou em Faro com um biquíni e o biquíni é tão estreito que as enxúdias cobram e se vê aquele monstro gordinho na praia para lá e para cá matando de inveja as magas que comem apenas uma folha de alface e uma maçã por dia para manter a decadência orgânica essa é uma ironia clássica que faria por exemplo Guerra Junqueiro aqui em Portugal essa de Queiroz ou Machado de Assis no Brasil para vermos que sempre estamos desviando a mente da realidade na busca de uma ilusão porque todos nós necessitamos saber qual é a finalidade da nossa vida e a psicologia criou essa determinação o vazio existencial há menos de um mês eu estive olhando o Facebook na internet e vi uma fotografia de uma peça de bronze que não tem denominação mas que define perfeitamente é um quadrado com dois pés e uma cabeça olhando para dentro mas como é apenas uma moldura o vazio existencial é o indivíduo olhando-se e achei este ator ou autor esse notável estatuário deu uma grande percepção psicológica da vida o vazio existencial para alguns o objetivo da vida é comer então é a libido da glutoneria comer viver para comer tenho amigos que estão almoçando e já estão marcando no próximo restaurante o jantar e é quando estão no jantar já estão marcando no outro dia no próximo restaurante o almoço e vivem para isto a sua vida é descrever cada prato cada tom de bebida que corresponda ao peixe à carne ao assado a uma comida leve essa é uma libido a outra por exemplo é da aparência cuidar da aparência a maquiagem ficou clássico na mulher que a maquiagem é mais importante do que a vida mas hoje também no homem já existem 216 produtos de beleza masculinas masculina mas se o homem for em técnico mediário deve haver 400 porque tem que atender as da mulher tem que atender as do homem e assim nós ficamos fugindo do eu que sou da grande preocupação do ego aí nós criamos uma formulação como estou parecendo estou parecendo que estou bem está muito bem parecendo mas eu não estou bem estou amargurado e na primeira próxima frustração como a minha vida não tem meta o suicídio é a solução porque o suicídio é a busca de coisa nenhuma fugir para lugar algum porque naquela busca de fugir desse tormento não saber qual é a finalidade da vida o indivíduo cai na vida porque tradicional nós vamos observar que na evolução antropossócio-psicológica há um determinismo o ser é indestrutível o notável psiquiatra suíço Carl Gustavo Jung fazendo uma análise da psique estabelece que o self palavra americana quer dizer o si mesmo quando ele usou a palavra alemã o self o si mesmo é muito mais importante do que o ego e nesse arquétipo ego self há uma ponte entre o que somos e o que aparentamos então é necessário que a nossa aparência não seja muito diversa daquilo que somos nós não temos o direito de ofender a humanidade com as nossas feridas mas a humanidade não pode exigir que eu não tenha feridas porque as feridas são do meu processo evolutivo eu sou herdeiro das minhas paixões que o igrejo Allan Kardec o codificador da doutrina espírita chama as más inclinações e que o próprio Jung chama a sombra todos nós temos uma sombra que devemos dourar isto é a minha inferioridade as minhas tendências perturbadoras a tendência da mentira a tendência do elogio a tendência das minhas falhas mas também o desejo da posse da riqueza da vaidade são sombras e à medida em que a vida demonstra que são ilusórias e eu calho na realidade de me tornar um ser melhor mais gentil mas não para agradar porque me faz bem o bem que eu faço a mim me faz bem é uma descoberta fantástica do self nós estamos acostumados a achar que fazer o bem ao indivíduo é bom para quem recebe nessa fase egoica nós passamos para essa fase do self é tão bom eu ser gentil para mim eu ser amado e não apenas visto notado 15 minutos de holofotes 15 minutos de glórias é-se toda a imprensa é-se todo o teatro é-se todas as artes é-se todos os comentários e decadência porque nós vivemos o surto da evolução logo existe alguém que está empurrando o meu pé e tomando o meu lugar faz muitos anos eu assisti o filme de uma atriz que eu considero a mais notável que já assisti Bette Davis no cinema antigo havia três grandes atrizes Bette Davis John Crawford e Ingrid Bergman não tirando naturalmente aquela que se afastou do mundo depois que descobriu o conflito pessoal Greta Garbo que foi a mulher mais linda da cinematografia internacional mas Bette Davis chegou a ganhar quatro Oscars e na idade quando estava com câncer ela declara no jornal de Los Angeles atriz com quatro Oscars de vitória está procurando um emprego porque estava velha e a velhice do mundo é castigo a velhice parece uma cadeira de padrinha velha esburacada que se coloca de lado mas se esquece de que essa cadeira velha esburacada foi sentada pelos reis também teve mendigos miseráveis mas ela serviu sempre de apoio para ostentar a sociedade da velhice quando falta em tudo não faltará sabedoria a experiência porque experiência ninguém transmite a pessoa vive ninguém pode ser sábio sem ter sido vivente e esse filme marcou a minha juventude portanto é um filme bem antigo porque a minha juventude é quase antiga mas curiosamente o título do filme era A Malvada ela exerceu o papel na Broadway e realizava o papel da mulher malvada mas esse papel era muito difícil porque era um monólogo e o monólogo é um desafio imaginemos o monólogo de três atos entre ter uma grande população de teatro na Broadway e ela era famosíssima e como era muito famosa se permitiu o luxo de ser orgulhosa de desdenhar da ralé da humanidade havia um cronista do New York Times que era apaixonado por ela ele ia a todos os espetáculos e depois iam para o Flamengo o grande clube para as refeições e ele escrevia de maneira aprendendo em ti sobre o desempenho dela mas ela não lhe dava importância é claro ela não precisava dele mas ele cada dia tinha mais paixão e ela cada vez ficava mais soberba o seu salário era altíssimo e certo dia em que ela estava encenando uma peça de muita dificuldade ela foi passar uma tarde fora de Manhattan e nessa tarde caiu o temporal sobre Nova York impedindo que as pessoas estavam fora da ilha voltassem à cidade porque várias pontes foram derrubadas e chegou a hora da récita e o teatro encheu-se e de repente ela telefona para o seu agente para que ele dissesse ao diretor que suspendesse o espetáculo porque era impossível ela estava a quase cinquenta quilômetros estava ilhada e agora que havia encontrado uma forma de alcançar Nova York ia chegar mais ou menos às vinte e três horas o teatro estava marcado para as dezenove era impossível e então quando deu a notícia foi uma verdadeira polvorosa porque o diretor percebeu que o povo ia quebrar o teatro porque nós criaturas humanas somos um rebanho vai depender muito do primeiro que reclame ou do primeiro que aceita se a pessoa se alguém diz assim pois é nós também dizemos pois é mas se alguém diz é um absurdo foi uma desgraça e logo a coisa complica e ele não sabia o que fazer olhava pelo pano de boca e via a expectativa uma busca de vitrola no ar e ele então comentou nos fundos nos bastidores que faremos ali estava a funcionária que cuidava da roupa de madame a tarefa dela era pegar botões tecer alguma coisa passar ferro nos trajes ali estava o guarda-roupa extraordinário de madame na peça e então a jovem ouviu a preocupação e perguntou qual é o problema é que madame não virá e nós não poderemos apresentar o espetáculo mas por que? porque madame é inimitável ela disse por que inimitável? sim porque é a única e aí o empregado disse vocês me dão dez minutos por favor dez minutos correu ao camarim vestiu-se colocou a flor característica e que madame se apresentava porque era uma peça muito famosa e então fez maquiagem e pediu que apagasse a luz apagaram a luz e ela veio andando ouvia-se o passo e assim começou a escutar a voz mas uma voz de madame também a gesticulação vocal de madame acenderam a luz era a humilde secretária dizendo assim e eu trabalho para madame porque tenho inveja dela e eu a imito eu memorizei todas as peças depois do espetáculo eu visto as roupas de madame e vou para o palco e enceno mas e eu posso representar disse mas é impossível madame ninguém pode evitar não se pode copiar ela sorriu disse bom o povo vai quebrar o teatro de qualquer forma então eu apareço a luz apagada eu começo o sol inóquio se eles quebraram o teatro é a mesma coisa de que se não houvesse nada e se não quebraram o teatro então é claro é uma possibilidade uma possibilidade em mil apagaram a luz anunciaram que ia ter uma grande surpresa e então de repente o pano de boca se abre a escuridão total a música suave e madame começa a dama das camélias o primeiro tom a voz o silêncio a mulher carregando a camélia branca no peito e a luz vai acendendo lentamente e quando todo mundo vê e bate palmas porque ela havia conseguido convencer e então no primeiro para o segundo ato ela veio trinta vezes ao palco agradecer a alvação mas não ficou ali no segundo ato a plateia levantou-se e no terceiro ato invadiram o palco e carregaram-na carregaram-na e levaram-na para o restaurante Flávio o teatro ficou vazio o diretor exultava havia conseguido uma substituta e nesse momento chega madame afobada desesperada ali estava em despedida o quase namorado ele era apaixonado como disse mas para ela era diferente mas agora no momento de dor ele era válido era o cronista do New York Times então madame chega alvoraçada e pergunta então suspenderam o espetáculo e o diretor que estava esperando disse não não suspendemos mas como quem poderia em Nova York representar-me e era o momento da vingança e ele disse a sua empregada nem sequer chamou de secretária mas aquela jovem soça ignorante estúpida que cuida da minha roupa é e representou melhor do que você melhor do que eu sim porque ela tem o tesouro que você perdeu qual? a juventude dizer isso é um velho é meio que dá um tiro a juventude pois é ela é jovem ela tem um futuro você está em decadência madame tomou uma postura teatral e disse eu exijo que o meu contrato seja cancelado e a minha indenização assim com muito prazer há muito tempo que estava com vontade de me despedir lá mas como não havia outra você era a única para ver como são odiados os presunçosos eles são bajulados mas nunca eles são amados e então aqui está encerramos trate com seus advogados e por favor saia do teatro e madame saiu entrou no ostracismo ninguém contratou mais já estava idosa estava amarga sempre foi amarga e a jovem conquistou New York e então ela fez uma grande tour pela América ficou famosa 30 anos depois em que ela estava no auge no esplendor tinha uma mansão no coração de New York e Manhattan de repente ela estava no lugar de parte da sua casa com as estrelas de cinema as estrelas do teatro e etc quando alguém bate a porta do palacete e o mordomo vai atender era uma mocinha modesta e diz ah eu venho aqui pedir-lhes um emprego eu sou do interior de Nova York e amo madame 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 é a minha vida quando ela vai a nossa região eu a acompanho faço esforço imenso até a 100 km de distância eu acompanho madame eu memorizo as suas falas eu me visto igual a madame eu adoro madame eu queria cuidar da roupa dela só para estar perto respirar o ar de madame e o mordomo ficou sensibilizado um momento nós não estamos precisando de auxiliar mas um momento madame estava recostada namorados a pessoa que adorava os astros e então ele chegou e disse a madame senhora nós não precisamos de auxiliar mas ela lhe ama tanto podemos dar um lugar qualquer então a madame com indiferença você pode colocá-la como para a minha guarda-roupas coloca-la na área para que ela cuide dos meus vestidos e continua nobre bonita ele vem desfrita você vai cuidar da roupa de madame a roupa de madame aí foi levada na mansel a todo guarda-roupa das peças você vai cuidar aqui e esse é o seu quarto é o seu dormitório e repassar para que estejam sempre impecáveis as jovens dizem meu Deus você escutou as minhas preces ele sai ela tanca a porta corre o guarda-roupa retira o vestido branco da dama das camélias ajeita a flor de pano veste-se abre o espelho distende o braço e diz assim quando ele experimentou a dor era a futura substituta de madame madame ainda não estava em declínio mas já havia um pé derrubando o seu triunfo para tomar o lugar vidas vazias se a nossa vida não tiver um objetivo qualquer pessoa nos suplanta e qualquer motivo nos atira nesse estômago oco da estátua de bronze do vazio existencial o grande problema da atualidade é este vazio existencial muitos de vós eis perguntado afinal qual é o sentido da vida eu ainda não sei para que vivo eu tenho uma amiga de 85 anos na atualidade e não há muita pergunta Divaldo qual é a minha missão na terra eu disse minha filha deixe para outra encarnação porque aos 85 anos ela ainda não sabia qual era a função da vida dela na terra ele deixa para outra vá vivendo vá comendo uma meloa de um algarve vá distraindo porque agora eu tenho mais jeito de voltar atrás então é esse sentido do vazio existencial a que se refere Victor Franckion na férias então nós vamos encontrar nesse vazio existencial a causa do nosso desconforto da nossa jornada vazia para que eu nasci nós perguntamos tudo o que eu faço dá errado será? que dá errado ou que nós não compreendemos a resposta da vida qual é o sentido da nossa vida? nós então vamos perguntar a um dos pais da psiquiatria norte-americana Milton Erikson que criou a doutrina Eriksoniana este psiquiatra era o máximo no estudo da depressão e era um depressivo crônico razão pela qual vazio existencial a depressão é na atualidade a maior pandemia da humanidade segundo a Organização Mundial de Saúde existe 360 milhões de pessoas depressivas na Terra então é alegre de hoje vemos a pessoa triste e perguntamos o que você tem? depressão é até chique a gente tem qualquer contrariedade depressão mas nós temos o direito de ficar depressivos um ingrato um amigo em quem confiamos uma traição um abandono a frustração a tristeza faz parte da vida sem a tristeza a alegria não tem sentido se a vida fosse uma linha horizontal de alegria ninguém saberia o que era alegria porque não tinha experimentado a curva do desencanto me refiro sempre a Jung com muito carinho porque enquanto ele não desceu ao poço da depressão por três anos ele não pôde elaborar a doutrina dos arquétipos e ele nos dá essa doutrina extraordinária do velho à velha o arquétipo original a ânima e o ânimos o ego e o self a sombra e tantos arquétipos que fazem parte da sua psicologia analítica ensinando-nos a viver com otimismo pesem quaisquer dificuldades porque viver é um desafio não é a vida que é o desafio é o viver porque de qualquer forma se vive o desafio é bem viver quando nós queremos viver bem isto é bem alimentados bem vestidos bem confortados com vazio existencial bem viver é encher o vazio existencial ter uma finalidade na vida deitar com o objetivo um problema no dia seguinte aceitar o desafio dar um sentido que nós vamos encontrar em Jesus Cristo é amar o sentido da vida é amar Jesus é o vulto histórico considerado o maior psicoterapeuta da humanidade pela extraordinária psicanalista alemã Hannah Wolff é o psicoterapeuta que penetrou no âmbago das nossas almas não é o homem religioso místico piegas é o homem que compreendeu as nossas dificuldades quer viver quando Jesus fala de ansiedade hoje a maioria de nós é ansiosa até o pequeno príncipe era ansioso se tu falas que vem às quatro da tarde desde as duas eu fico te esperando somos nós nós ficamos sempre ansiosos pelo dia do amanhã então Jesus disse não vos preocupeis com o dia de amanhã a cada dia baste a sua própria aflição quanta gente me tem dito assim eu já não fico alegre porque na hora que eu estou alegre eu sei que amanhã vai ter uma desgraça eu já fico sofrendo enquanto você estiver alegre fique alegre demais enquanto chegar a desgraça fique desgraçado depois fique alegre quem já viu sofrer de véspera quem sofre de véspera é peru de natal porque morre na véspera de natal mas nós nós vamos enfrentar o natal aqui na Europa na França principalmente nos Estados Unidos é o pato é o pato de natal no Brasil é o peru coitadinho então todo o peru da maçã do caminho divirta-se meu bem porque hoje é seu último dia amanhã você talvez nem sábado talvez até morra e me lembro muito de um fato curioso da cultura hebraica um hebreu judeu caiu nas mãos de um cheque que era muito perverso e logo que ele caiu nas mãos o cheque decretou-lhe a pena de morte e então se reuniu a tribo e ele veio para a pena de morte que era o cara falso ser levado a forca e no momento em que ele ia para a forca ele curvou-se diante do chefe da tribo e disse assalamu aleikum Deus abençoe o meu amor o senhor o senhor ficou surpreso e disse ali rovó e então ele disse assim eu sei que vou morrer mas eu vos peço um ano eu sei que vós adorais os cavalos o árabe adora o cavalo a tradição do cavalo árabe e eu então tenho uma ideia o seu cavalo de estimação se o senhor me der um ano eu ensino o seu cavalo a falar o chefe ficou deslumbrado imagina um cavalo falando monte com cuidado não me maltrate não me expor mas se coloca para falar coloco e se ele não falar o senhor pode me matar está certo dole um ano e chamou o seu levo a cavalariça e o judeu alegria o foi quando ele passou adiante um árabe pessimista sempre tem pessimista junto de nós já notaram e disse assim que homem ignorante tu não está vendo que o cavalo não vai falar nunca ele disse bem há três hipóteses eu ia morrer agora ganhei um ano e durante um ano pode ser que o shake morra pode ser que eu morra e quem sabe pode ser até que o cavalo fale então ele ganhou a história então nunca devemos ter o vazio existencial e ficar apormentado que amanhã vai acontecer uma desgraça talvez aconteça desgraça a outra a vida é muito curiosa daí a proposta do terapeuta Jesus é viva hoje intensamente mas de uma forma que amanhã quando vier algo desagradável você possa dizer bem mas ontem foi um dia fantástico não vai lamentar porque amanhã não é um dia bom porque depois de amanhã poderá ser um dia muito melhor então dá um sentido a vida e esse sentido a vida é ame porque o amor é o estágio mais elevado do processo psicológico da criatura humana todos nós gostamos de ser amados mas bem poucos de nós amamos e o nosso amor tem sempre esse revestimento egoico de uma troca eu me amo tu me amas e nesse tu me amas construímos o nosso edifício e esquecemos do bem que nos faz quando nós amamos por exemplo eu muitas vezes que sou solteirão inveterado quando a noite bate porque pra que Deus fez noite para solteirão é uma coisa antipática não é porque no outro dia a gente se diverte mas a noite meu Deus que coisa eu viajo muito ultimamente o doutor Juan tem me acompanhado porque ele tem uma tarefa muito bela é um jovem médico e então claro eu escolhi um médico e todo velho morre do coração dormindo então quando eu estou deitado de vez em quando o doutor Juan diz assim de... eu falo hum ainda está vivo aí fica dormindo mas o doutor Juan é um excelente orador como veremos hoje à tarde é um especialista em autismo equatoriano e fala muito bem o português do Brasil mas aí vocês estudarem um pouquinho fazem um pouquinho de esforço auditivo mas é um homem dedicado ao bem especialista em autismo está residindo da mansão do caminho porque a vida dele deu sentido ele deu a sua vida um sentido cuidar das crianças autistas e dos adultos autistas tem muita gente adulta autista ele descobriu que eu sou autista porque eu sou sempre no alto então é a troca do L pelo 1 e eu achei lindo pois bem ele se tornou um gentil amigo faz uma tarefa muito bonita doutrinária está morando na mansão do caminho e lá na mansão do caminho em nossa escola com 3.500 crianças já selecionamos 90 autistas ele vai explicar o porquê do autismo na primeira parte do nosso segundo turno da atividade mas então ele simultaneamente me acompanha por gentileza porque agora com essa coisa de coluna não pode pegar peso e não pode isso não pode aqui mas em menor importância eu pego o peso tem que usar bengala não uso bengala tem que usar cadeira de roda eu olho assim com certo desprezo para ela mas tem hora que aí uma perna da minha caridade cadeira de roda quando é uma distância muito grande acho charmosíssimo mas não é a minha meta eu tenho a meta mas eu dizia que nesta vida de soteiro inveterado nos hotéis meus amigos pode haver pior lugar do mundo do que hotel cá embaixo pode ser uma beleza aqui nesse hotel bárbaro que tem ali adiante quando a gente chega mas quando entra no quarto ai meu Deus empurrou a porta fechou é tudo igual pode ter mais almofada mais travesseiro menos saldo de travesseiro aí é que a gente vai testar solidão eu tenho um amigo soteirão também que é de Zival eu vou batendo a porta acendendo a luz ligando a televisão ligando o rádio ligando isso ligando aquilo aí eu encho de zoada e digo e na hora de dormir ele diz assim tenho que apagar tudo para dormir aí eu apelo para Jesus que se tiver alguém vagando aí mande por caridade e ele um dia me mandou as onze mil virgens eu não sabia o que fazer com tanta virgem em meu quarto aí agora eu prefiro ficar sozinho mas é a beleza de preencher o vazio existencial com algo real ter uma meta todo mundo vai sair daqui hoje com uma meta e quem sai sem meta eu vou vender um livro do doutor Juan notas do coração para poder ler e achar uma meta e no próximo encontro nosso que nós vamos voltar é claro muita gente a Zivalda é a última vez e eu pergunto você vai morrer porque eu não sei porque eu não sei porque eu não quero então isso e uma vez o mundo é muito curioso e agora se aproveita porque eu estou com 91 anos e anuncia lá no Brasil assim vem ouvir Divaldo pela última vez e o povo adora ouvir a gente pela última vez aí eixo eu cheguei a pouco tempo há 4 anos eu fui falar na Universidade de Londres estava tão lotado que eu digo nossa aí eu perguntei a Elsa Rossi Elsa vocês fizeram muita papaganda hein Divaldo eu dissemos que era a sua última vez que vinha a Londres mas por que? Divaldo você tem 87 anos eu digo e daí? para 100 ainda faltam 13 o que é isso? que pressa é essa? muito bem mas adorei o povo ter ido aproveitei e dei um sentido existencial quando eu terminei veio uma amiga minha uma irlandesa e me abraçou chorando eu digo nossa como uma criatura gostou da palestra Miss Smith não se comovar me comovo meu filho porque é a última vez que eu vou lhe ver eu disse mas eu não sinto nada naquele tempo não tinha nada na coluna eu estou saudável não tenho nada nem dente cargado eu tenho e ela chorou eu também chorei chorei com pena de mim da minha morte eu digo meu Deus ela ficou com tanta pena de mim eu chorei a vontade e nos consorramos nos abraçamos e ela foi triste ai eu logo recuperei quando eu saí que eu dei uma olhada em Londres que eu adoro vou nada e ai muito bem no ano seguinte eu voltei proferi outra palestra no outro ano também quando foi no ano passado eu me lembrei de Madame Schmidt e olhei fui fila por fila e não a vi eu digo meu Deus que coisa coitada de Madame e olhei em cima nada ao terminar eu perdi a minha intérprete uma excelente intérprete Ana Sinclair eu digo minha e Miss Schmidt ai Divaldo morreu coitada por isso ela me deu o último abraço e todo mundo que me der o último abraço eu faço a prece no interno porque o meu objetivo é amar não importa se amar o vaso carnal ou amar a criatura humana com suas vantagens e desvantagens com suas virtudes e seus desafios porque nós não devemos amar as qualidades do indivíduo devemos amar a pessoa como é agora não concordar com seus vícios que é uma coisa diferente mas quando nós amamos queremos logo que a pessoa se adapte ao nosso modo que deixe esse hábito que como que nós gostamos uma amiga minha brigou com o marido porque disse você não me ama mais mas como não amo é você não gosta mais eu preparo um misto pra você aquela droga com porção de papelzinho de plástico que eu faço todo dia agora eu recuperei meu amor por você eu sempre comia aquele misto pelo amor pra lhe agradar mas eu detesto aquilo e agora que eu adquiri independência afetiva não vou comer mais o misto e continuo amando você porque eu não amo ao misto eu amo a você quer você faça quer não faça porque o nosso hábito a mulher é tipo marido vista põe aquela gravata não gosta não gosta mais de mim o que tem a ver meu Deus são nossos conflitos o vazio existencial e aí ela faz uma coisa que ele não gosta para pirraçar e depois briga e fica de mal nós somos tão infantis mas isso não escapou ao notável pensador e psicólogo suíço então diz Jung é a criança ferida muitos de nós chegamos à idade adulta e continuamos crianças feridas qualquer coisinha a gente logo se espinha aqui em Portugal também tem as pessoas sensitivas a gente passa não olhou para mim e aí fica sentido eu não fiz nada não olhou ótimo porque eu podia botar olhado então não olhou graças a Deus daí o sentido existencial é termos uma meta se você não tem meta nenhuma ame-se ah mas eu não gosto de me passe a gostar porque tem muita gente que gostaria de ter o que você tem e não tem certo dia a Madre Teresa de Calcutá estava em Zurich e foi visitar uma antropóloga que havia contraído uma enfermidade terrível essa senhora também estudava fósseis e estava levantando a fase daquela falha na escala de Charles Darwin o Eno perdido e era uma mulher dinâmica fazia escavações na Ásia na África especialmente na Europa nas grandes civilizações e ela foi vítima de uma enfermidade progressiva a ela e até ela ficou foi diminuindo os movimentos e ficou paralisada Madre Teresa foi visitada no hospital e então ela disse com muita dificuldade Teresa você ainda faz a caridade sim, claro então faça a eutanásia mande fazer a eutanásia eu tenho que morrer porque estou lúcida absolutamente mas não sou útil aqui espera da morte ela disse não é útil não eu quero morrer como você é egoísta você está com paralisia existem milhões de pessoas que têm paradisias são pessoas absolutamente paralíticas que querem viver se a sua vida não é útil para você ore por aqueles que querem viver faça alguma coisa útil pela humanidade renuncie ao ego agora eu acabo de criar aqui a organização mundial de preces pelos tetraplégicos paraplégicos e paralíticos então a mulher abriu o sol e disse ah pelo menos a minha vida tem uma meta tem um sentido nasceu o círculo internacional todos os paralíticos que tiveram a notícia do trabalho de Mário e Teresa de acordo com o fuso horário no mesmo momento no mundo oram uns pelos outros pelo menos tem o conforto da esperança da oração é um sentido existencial então dessa forma não deixemos que o vazio existencial tome conta de nós Victor Frankel estabelece esta frase não pode haver sofrimento mais sofrido do que o vazio existencial olharmos para amanhã e dizemos é a mesma coisa de hoje levantar e para o trabalho voltar para casa esta monotonia a psicologia recomenda faça uma coisa nova a doutora Elizabeth Crema estabelece 10 regras a felicidade e a primeira dela é você levanta e vai para o emprego sempre pela mesma rua a pé de ônibus a cavalo de automóvel sempre pela mesma rua um dia vá para outra rua porque a cidade cresce você conhece a cidade antiga da cidade nova então se você trabalha a 20 metros do emprego vá à esquerda marche um quilômetro dobre um quilômetro outro quilômetro e volte depois de andar cinco quilômetros você vai ver como a cidade cresceu então você quebra rotina o primeiro grande inimigo da cultura humana é a rotina não pode haver nada pior do que uma vida rotineira a gente não vive vegeta faça uma coisa diferente há pessoas que acordam sempre no mesmo horário deitam no mesmo horário veste eu tenho um amigo que ele compra cinco camisas iguais e sabe como eu descobri? porque eu fui passar uma semana na casa dele e pela manhã ele me aparece com uma camisa de xadrez verde linda no dia seguinte eu digo nossa não mudou a camisa 24 horas a camisa de xadrez verde mas eu achei que ela estava passadinha a ferro eu digo de madrugada ele passou a ferro no dia seguinte ele é de volta ao cenário eu digo nossa deve estar durinha na sexta eu não aguentei eu digo nossa sua camisa é resistente eu disse de volta eu tenho cinco cada dia ele vencei a camisa verde eu disse mas por que verde? ah eu gosto ninguém está eu compro a bandeira brasileira e se brulho que é verde a rotina ela mata faça uma coisa diferente se você veste a minha camisa veste o dia ao avesso todo mundo vai falar você vai ser notícia se alguém diz nossa você está com o palitope do avesso é contra odiado ok? aí dá um bom resultado sentido da vida então o professor Miller Lopes também psiquiatra disse que há quatro inimigos nossos a rotina é um deles a ansiedade eu segundo eu tenho certeza de que tem muita gente aqui ansiosa para que eu acabe logo não vou acabar logo só vou acabar às quatro da tarde pode acalmar a ansiedade agora para que a gente fica ansioso? rapaz empreste atenção porque é a última vez que vocês me ouvem só para o tema porque da próxima vez é outro tema então ansiedade a gente tem o prazer de ficar ai meu Deus tomara que ele acabe logo para nós almoçar e voltarmos e cochilarmos na palestra do doutor Juan porque ele pegou a moça daí eu recomendo hoje é feriado um almoço leve um cozido português e eu uma comitinha leve e voltem animados nada de tomar um aguardentezinho um vinho branco ou tinto desses vinhos horríveis do Douro horrível e nada de pensar ei qual é o vinho? aquele docinho adorável do Porto aquele vinho infame que mata a gente o vinho do Porto aquele dedinho de nada o dia me entusiasmei porque todo mundo me falava do vinho do Porto menos esta criatura que recomenda e não bebe isso é que é ser cruel recomenda e não bebe então ele quis me viciar você aceita o vinho do Porto? esta garrafa aqui custa 5 mil dólares eu olhei eu nunca tinha visto uma garrafa de 5 mil dólares e ele me deu de presente eu digo que tenho que guardar no cofre porque daqui a 20 anos quando eu morrendo imagina o preço mas um dia da manção não sei o que é que aconteceu e alguém disse assim ai mas esta refeição merecia o vinho do Porto e eu me lembro mas abre 5 mil dólares assim para os meus irmãos será que eles valem? eu aí calculei esse vale 300 euros esse vale 300 euros somei e dava quase 5 mil dólares ai vou fazer essa aqui em homenagem a Vitor Vitor Féria ai abri a garrafa com uma compaixão mas era igual as outras só a data abri e tomei e tomei aquela dosezinha a gente tem que sentir o buquê com palavra de pátria ai eu perdi o buquê quase desmaiei quando eu dei a cheirada humm que entrou ai a cabeça foi lá veio cair de gudevar mas eu mantive a dignidade ai peguei com todo o chá e dei uma tacada ai saiu da chão eu digo nossa ai tive que mudar de roupa para poder vestir qualquer roupa não dava para tomar vinho do povo porque de roupa tomei minhas amigas tive uma dor de cabeça uma dor porque pobre é assim na hora que melhora vem uma desgraça imediata mas ai guardei o restinho para me lembrei de uma anedota me permitam a senhora estava fritando os pastéis e o marido estava morrendo e ele sentia o cheiro dos pastéis e disse para ele assim dê-me um pastel ele disse não é para o seu venório e eu então disse meu Deus eu vou guardar esta garrafa para o meu venório quem for ao meu venório vai tomar vinho fluidificado encontrar o objetivo da vida ser alegre os espíritos me dizem todo seminário faça-nos o favor de fazer um seminário terapêutico provoque o riso porque quando nós rimos a nossa saliva produz uma substância e essa substância nos dá saúde essa substância faz parte da digestão imunoglobulina então nós aprendemos a arte de ficar enfesado eu tenho amigos que já nascem com aquele rosto antipático e eu digo assim olá olá vou ver alguém não 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 tinha nenhum motivo para estar lá tem sim está vivo podia estar até morto uma amiga me disse um dia de volta eu não te conto mas o que é que houve meu marido deitou dormiu quando acordou estava morto pois é você podia acordar morto então a proposta da busca do sentido espiritual está deflagrada da doutrina espírita Allan Kardec nos ensinou que fora da caridade não há salvação mas caridade não é apenas o ato de doar coisas doar-se é a caridade maior amar valorizar a vida bem dizê-la dar um sorriso a alguém apertar a mão olhar uma pessoa com problema e perguntar como Mário Teresa posso ser útil? então desde que eu descobri os invisíveis eu tenho meus momentos de angústia de melancolia de recordações do passado de dor mas logo eu sobreponho a alegria mesmo que a dor permaneça porque uma coisa não impede a outra eu estou preocupado mas não impede que eu seja feliz e que leve uma palavra a alguém que está atormentado eu tenho narrado várias experiências com os infelizes esses anônimos que ninguém lhes fala que nós aprendemos a postura inglesa olhamos por cima do nariz e não os vemos então por objetivo da vida lembremos que são nossos irmãos e que não nos custa dar um sorriso um aperto de mão bater no ombro dizer uma coisa gentil mesmo que nós estejamos sentindo não importa o que eu estou sentindo importa o que eu posso oferecer e que vai ser muito útil na pessoa eu estava no aeroporto de Bogotá e vinha de Miami o avião fez uma escala estava sentindo calor e corri ao toalete então abri a água fria para produzir um choque térmico e enquanto eu estava assim eu senti no ar alguma coisa estranha e olhando de lado a servidora do aceio estava chorando então logo eu digo vou me envolver sorri para ela pegue o papel fui me julgar disse mas que lugar agradável e ela me disse aqui é agradável de não é graças a você porque veja eu fico cansado e chego aqui bom ar água fria que bom que você cuida aqui do banheiro mas eu ganho para isso eu digo eu sei porque ninguém vai fazer de graça você precisa de viver mas é que você faz com carinho há tempos que eu não vi o banheiro público tão assiado ele disse eu acho ele não acho tão assiado ainda mais por alguém que está sofrendo ele disse eu acho ele não acho mas você é uma moça tão bonita você tem esse tom do indígena espanhol vou lhe dizer uma coisa de amigo não tem importância o que lhe aconteceu seja o que for é só mais e eu perdi a pessoa que eu mais amava eu digo então não vale a pena se você mais amava continue amando você não perdeu a pessoa que se recusou ao seu amor então é um infeliz você não acha que você vai merecer pessoas muito mais bonitas do que esse troço a que você deu valor ela disse mas eu amava tanto eu digo assim mas é que você valorizava mais do que merece eu fui falando com ela ela chegou às lágrimas ele disse você deixa eu lhe dar um abraço eu disse mas eu sou a empregada eu digo a empregada do governo não é minha você é minha irmã ela disse mas o senhor acha ninguém nenhum branco nunca me abraçou eu digo mas eu não sou branco que eu sou amarelo os portugueses é que são brancos em 1861 no Brasil quando nós éramos império o conde de Gobinon fez uma estatística que no Brasil não havia um branco olha que perverso só havia Dom Pedro I porque era filho de Dom João VI e então o meu Pedro II que era filho de Pedro I esse será português da lava da pré o resto era tudo misturadinho e eu disse inveja do conde de Gobinon porque nada melhor do que uma neguinha faço serviço de companhia e para nascer esse tom lindo que é o do brasileiro então ela disse você é brasileiro? que está vendo pelo meu sotaque porque eu falo um pouco de espanhol mas é portuñol que tem um sotaque melhor do que qualquer e ficamos brincando olha estão chamando o senhor vai perder o avião se eu perder o avião ganhei uma amiga e ela disse assim olha a moça eu disse Divaldo Franco olha seu Franco eu ia me suicidar se a sua vida não valer nada evitou que eu me suicidasse eu vou dar um bom chute naquele canalha do canalha abalando miserável ela descarregou eu posso levar o senhor lá na gate ai que coisa pode pode até me levar vamos tomar ainda um cafezinho essa é uma segunda chamada não tem importância não sempre tem 20 e última chamada essa é a última chamada a chamada 19 essa é a chamada é a última chamada ganhei ganhei uma amiga nesse irmão a amizade de uma pessoa que ia morrer então eu lhe dei o meu whatsapp mantemos correspondência e sabe da melhor ela conseguiu um branquelo espanhol casou sabe as crianças que criança de mistura fica lindo então quem estiver aí com dificuldade nessa área venha depois que eu dou o conselho e na próxima vez eu quero ver aí casada com moreno brasileiro mas sem tanquinho com elevação que é o progresso há o progresso para cima para o lado e para a frente quero dizer-lhes para que a vida tenha sentido e a doutrina espírita nos dá esse sentido amar fazer a caridade porque nós viveremos depois da tormentosa hora da noite nós amanheceremos numa madrugada luminosa buscando a divindade daí o conceito de Victor Frankl que a criatura é à medida do seu pensamento é o mote do nosso seminário chega o momento de fazer o nosso branco e logo depois do almoço voltaremos para o doutor Juan continuar e nós encerramos pela sua atenção muito obrigado a ver o mistério e aí Obrigado.